Hello pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia da nossa Semana Especial de Regresso às Aulas. É verdade, já vamos a meio da nossa Semana Especial de Regresso às Aulas e caso vocês não tenham estado atentos, não tenham andado a seguir os conteúdos, eu recomendo que vocês façam um throwbackzinho à segunda-feira e podem assim acompanhar todos os giveaways e também todos os vídeos que já foram lançados e hoje eu estou muito entusiasmada com este vídeo porque eu lembrei-me desta ideia quando fui à casa dos meus pais e eu achei que fazia mesmo sentido aqui para a nossa Semana Especial que é, basicamente, fazer um throwback à minha pasta de artes. Portanto, esta pasta já tem mais de 12 anos, pessoal. É assustador, mas é verdade. E eu tenho aqui vários trabalhos, várias coisas e eu já não abro esta pasta há cerca de 6, 7 anos, se calhar. Os elásticos até estão assim todos já bem usados e, portanto, estou curiosa para ver e vamos fazer então o react aos meus trabalhos e a tudo aquilo que eu tenho aqui dentro desta pasta. Eu espero honestamente que este vídeo não seja um fail porque eu não sei o que é que tem aqui para vos ser sincero, não sei se tem aqui os trabalhos todos, se tem apenas exercícios de geometria descritiva. Portanto, vamos descobrir aqui o que é que está dentro desta pastinha. E, é claro, se gostaram desta ideia do react, deixem-lhe já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e acompanhem o resto do vídeo para ficarem a par do que é que será o nosso sorteio de dia. Atentem que eu não vos mentia quando dizia que estava a entrar numa onda criativa e que comecei a apanhar um bichinho da maquilhagem na altura do secundário. Fui eu que fiz, assim, estas ilustrações com revistas e eu adorava estas coisas, pôr montes de cores e fazer, assim, uma coisa super personalizada. Sempre adorei personalizar as minhas coisas da escola. E vamos lá, então, ver esta bela pastinha. E eu tenho aqui várias coisas dentro. Ela está bem recheada. E a primeira coisa que eu tenho é este... este género de recargas de folhas com papel reciclado. Portanto, claramente isto deve ser exercício de geometria descritiva porque eu lembro-me que comprava este papel para os exercícios de geometria. Ah, tirando, obviamente, as minhas criações. Eu desenhava imenso, assim, coleções de joias. Eu sempre tive muito esta vontade de fazer uma coleção de joias, fazer uma coisa gira. E, portanto, eu desenhava tudo isso. Desde o meu secundário, pessoal. Que eu imagino e sonho com este momento. Porque é uma coisa que eu realmente me relaciono muito. Portanto, tenho aqui estes sketches. E já não me lembrava. By the way, estão muito fixe. Esta mão... I'm proud. Por acaso estou surpreendida porque achei que ia estar aqui mais alguma coisa. Mas não. Temos só estes boços. Portanto, vamos ver o que é que temos aqui mais dentro. Óbvio que temos que ter exercícios de geometria descritiva. Estas folhas, se falassem... Meu Deus, este é o exercício 735. E eu passei muito mal com geometria descritiva, pessoal. Era daquelas disciplinas que eu não conseguia mesmo perceber. Aliás, eu não era uma aluna extraordinária, mas era uma aluna boa. Era uma boa aluna. Não tinha más notas. Sempre ali dentro dos 14, dos 15. E realmente a geometria descritiva estragou-me não só completamente a média, como foi algo que eu passei bastante dificuldade pela questão de não entender do todo o que é que era isto. Como é que tudo isto funcionava no espaço e tudo mais. E tens que visualizar. E eu não conseguia visualizar nada. E acredito, eu sou uma pessoa bastante criativa. Se calhar era por isso. Porque isto é muito específico. E eu não sou uma pessoa que consiga visualizar linhas retas, whatever, no espaço. Tenho aqui agora um saquinho da papelaria clássica, que era onde eu comprava os meus materiais. E tenho aqui várias coisas. Também me parece ser coisas de geometria descritiva, para já. Pois, exato. Era as características dos planos. Aquela parte toda chata. Que quem tem geometria vai perceber perfeitamente. Imensos exercícios. Eu também, nesta altura, lá estava a batalhar um bocadinho para o exame. E então tinha aqui vários exercícios. Eu tinha explicações nesta altura de geometria e tudo. Portanto, nada de muito interessante. E assim, tudo muito teórico. Muito chato. Para ser sincera. Tenho aqui várias coisas. Mais papéis a explicar. Graças a Deus que eu me livrei disto na minha vida, pessoal. A sério. E é incrível como tudo isto não fez sentido para o meu curso. Que é uma coisa que... Pronto, lá está. Se calhar a minha escolha também não foi a mais acertada ao ir para artes. Mas eu sempre gostei muito da artes e sempre quis ir. Mas realmente a geometria descritiva não me acrescentou nada no curso que eu depois tirei. Que foi comunicação e multimédia. E deixa-me triste que isto me tenha aprendido durante tanto tempo. Mas pronto. Acho que isto é tudo praticamente... Ai não! Temos desenhos! Yay! Bye bye geometria descritiva. Vamos falar de coisas giras. Ok. Estou entusiasmada. Tem aqui a prova escrita do exame de português. E eu vou-vos dizer que este exame era de 2009. Que grave! Sinto-me velha, pessoal! Como assim? Oh meu Deus! Meu Deus! E tem aqui umas coisas... Ah, uau! Eu já não me lembrava disto, pessoal, mas... Uau! Que full circle! Esqueçam! Eu agora até me arrepiai porque... Eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei o meu canal de YouTube nesta altura. E uma das coisas que eu fiz foi um projeto de costura. Que era uma loja de costura. Uma loja não! Uma escola de costura. E este era o símbolo da escola. E eu fiz como projeto final, para esta cadeira, para esta disciplina, fiz uma caixinha de costura. Que era um dos artigos que eu iria dar na inscrição da escola. Ainda nesta altura nem insistia, maria-me disto, pessoal. E é tão engraçado ver que foi através dessa caixinha de costura, desse meu trabalho, que eu comecei o meu canal de YouTube. E é mesmo engraçado pensar que foi há tantos anos, não é? E realmente agora dei assim um arrepiozinho. E vejam só, estes foram os sketches que eu fiz. Eu queria uma coisa assim meio... Aquele símbolo da escola, sabem? Aquele emblema. E depois colocar então a silhueta de uma rapariga. E isto aqui são alguns símbolos. Isto deve ser assim de coisas que eu fiz a nível de testes. Para perceber o que é que ia fazer. Tenho aqui também algumas coisas relativamente a exames. Orientações para trabalho de projeto. Ah! Isto era exatamente o desenvolvimento do projeto. Que eu falei que é da escola. Que é Minimold. Foi o nome que eu dei. E eu tinha aqui... Que máximo! A carta de entrada na escola. Oh meu Deus! Sério, estou muito feliz de estar a rever tudo isto. Estimada senhora Catarina Coelho, é com grande agrado que lhe comunicamos que foi admitida na escola de modelismo Minimold. Após a avaliação rigorosa do mini teste que fez, concluímos que irá participar na turma de iniciados devido aos conteúdos e técnicas que ainda não lhe são... Que ainda lhe são desconhecidas, aliás. As aulas terão início no dia 1 de novembro e as turmas e horários serão fixados dia 29 de outubro. Para mais informações não hesite a contactar-nos. Oh meu Deus! Isto é tão incrível! Sério, estou a adorar. Isto aqui depois foi outros testes que eu fiz para outro trabalho, com experiência de cor. Eu lembro-me que na altura queria fazer um trabalho inspirado no Gustave Klint. Então fiz estes esboços. Aliás, eu neste momento tenho uma tatuagem do Gustave Klint, porque ele é o meu pintor favorito. E eu fiz alguns esboços, algumas coisas para as flores e assim... Depois temos aqui trabalhos sobre os maias. Isto é uma coisa que nós fizemos... Ah, estão aqui, que foi feito com sombras chinesas. Por acaso foi um trabalho super engraçado. Isto depois foi, no décimo primeiro ano, estudos com folhas e com materiais assim mais diferentes. Aqui temos o projeto de tela, lá está, Gustave Klint. Aqui estão as minhas inspirações para fazer a tela. Eu depois acabei por ir por algo completamente diferente. Nada a ver com Gustave Klint, porque estava a ter realmente complicações na questão das silhuetas das flores. Ele tem um tipo de traço que não é muito simples de fazer e eu achei por bem ir para outra coisa. Mas vou-vos mostrar aqui as sombras chinesas. Que estão aqui. Nós recortávamos e fazíamos com luzes. E ficava mesmo engraçado, porque vocês depois queriam colocar alguns detalhes nessas sombras para perceber se que eram as personagens. E aqui estão as minhas personagens desenhadas. Que foi assim o meu esboço inicial das personagens. Depois também tivemos com materiais assim um bocadinho diferentes. Este aqui com materiais menos convencionais. E era a Maria Eduarda e o Damaso. Exato. Porque isto foi inspirado nos maias, se não estou em erro. Portanto este trabalho foi todo muito em volta disso. E depois era fazermos uma caricatura e foi isto que eu fiz. Este aqui talvez seja o piorzinho, diria. Mas é tão tão bom rever estas coisas. Já nem me lembrava deste trabalho dos maias. É mesmo giro ver tudo isto. E por acaso queria ver se vos conseguia mostrar então o que é que eu fiz a nível de pintura. Porque realmente eu não tenho aqui... Deixem ver se eu consigo encontrar. Porque ainda existem mais funinhas aqui. Exato. Consegui encontrar. Aqui está a pintura que eu fiz. Eu fiz com a Ganesh. E eu queria muito pintar a Ganesh porque era um desenho mais simples. Um bocadinho mais realista. E normalmente trabalhos que são mais realistas são mais fáceis de executar. Do que propriamente técnicas muito específicas de pintores. Então nós fomos por esta imagem de referência. Até ofereci este quadro à minha mãe. Na altura eu lembro-me que ela tem um escritóriosito dela. E eu queria muito oferecer-lhe. Depois foi pesquisa sobre a Pablo Picasso. Diferentes técnicas. Também foi sem dúvida um dos meus pintores favoritos. Enquanto estive em História de Arte. E tenho aqui alguns trabalhos de desenho. Que eu honestamente já não me lembrava muito bem. Foi mais desenho visual. E tudo mais. Eu não era muito boa. Sou sincera. Nunca foi o meu capacete fazer desenho assim de paisagem. Ou desenho mesmo. Ou olhar para algo vivo. Aqui está um retrato. De uma amiga minha que claramente tem a cabeça bem estranha. Eu sempre tive mais dificuldade em desenho. Porque a verdade seja dita é que tudo aquilo que eu queria concretizar num computador. A nível gráfico. Para mim era muito fácil. Porque eu já sabia e já conhecia as ferramentas. Porque eu adorava. Então eu sou autodidata de Photoshop. De Premiere. Todas essas coisas desde uma idade bem... Lá... Lá para trás. Sabem? Eu desde muito cedo que comecei a ter muito interesse pela parte informática e pelo digital. Então eu era muito melhor a idealizar e a pegar em elementos digitais e concretizar isso. Foi por isso que acho que a Minimold correu tão bem. Este meu projeto é a Minimold. Mas desenho em si sempre foi muito mais complicado para mim. Consegui expressar-me através da minha mão. Para fazer os bossos ok. Mas para entregar uma coisa mais bonitinha não era assim tão incrível. Pois isto aqui era mais coisas de geometria descritiva. Que eu honestamente só de pensar até me assusto. Este aqui foi um desenho que eu lembro-me que na altura fiquei super orgulhosa. Que foi assim dentro da minha onda do 12º. Em que tínhamos que fazer um retrato com base numa imagem. E este eu fiquei muito orgulhosa porque consegui desenhar alguns detalhes e pormenores das roupas. E aqueles desenhos que eu vos mostrei há bocado foram desenhos que eu fiz no meu 11º ano. Portanto eu acho que se nota bastante a diferença dos meus trabalhos de um ano para o outro. Existe mesmo uma grande evolução. Isto foi um desenho que fizeram de mim. Super giro. Foi uma colega minha que fez. E depois tenho aqui alguns exemplos de trabalhos que eu também fiz. Temos aqui silhuetas. Coisas muito na altura ligadas à moda. Nós tínhamos que fazer assim estes trabalhos mais criativos. E este aqui foi então a minha inspiração. Aqui está o meu autorretrato que não pareço eu. Adoro. Este aqui acho que foi um trabalho de 11º, exato. Foi um trabalho de 11º ano. E depois tenho aqui também um busto. Enfim. Vamos mesmo à memory lane da coisa. Porque estou aqui a ver trabalhos muito antigos. E temos aqui por fim este bloco. Eu utilizava muito os meus blocos para servirem de capas para os meus trabalhos. Então, já. E temos aqui mais coisas de geometria descritiva. Eu acho que isto é tudo geometria descritiva, pessoal. Infelizmente. Yep. É geometria descritiva. Eu repeti o meu exame. Porque eu fiz as 4 provas possíveis. E em 2010 foi quando eu saí do secundário. E eu... Este foi o último exame que eu fiz. Ah, não. Este é o de primeira fase. Eu fiz o de segunda fase também. E tenho aqui mil e um de trabalhos. Trabalhos não. Desenhos. De geometria descritiva. Coisas que era preciso visualizar no espaço. Imaginem. O que é que era visualizar isto no espaço. Eu, sinceramente, até hoje dou grandes props a quem entende geometria descritiva. Porque eu não sou de toda essa pessoa. E isto já eram exercícios mais complexos. Porque nem sempre era assim tão fácil de vocês depois conseguirem ver as imagens como temos aqui. Portanto, isto já é exemplos mais hardcore. Mas, às vezes, existiam estas coisas. Assim. Apenas retas a voarem no ar. E a rochaíta mais confusa ficava. Sério. Eu nunca fui muito boa nestas coisas, pessoal. E fico mesmo, mesmo com pena de nunca ter decifrado a geometria descritiva. Mas, pronto. A nossa capa ficou vazia, pessoal. Portanto, o nosso vídeo vai ficar por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ver os meus trabalhos. De também ficarem a conhecer um bocadinho o meu percurso de artes. Porque eu acabei também por tocar em alguns pontos. E no tipo de aluna que eu era. Portanto, eu espero que vocês tenham divertido a ver este vídeo. Eu, sem dúvida, adorei fazer este drawback ao meu secundário. Para o nosso sorteio de hoje, eu pensei numa coisa que vocês primeiro fossem utilizar no vosso dia-a-dia. Mas que também estivesse associada ao tempo. E ao rever. Ao ver alguma coisa nova. E por isso, aquilo que eu decidi oferecer-vos neste giveaway é um relógio de Daniel Wellington. Estes relógios são unissex. Portanto, dá para toda a gente poder utilizá-los. E eu escolhi este modelo. Que é um modelo muito bonito. Que até é um dos novos modelos de Daniel Wellington. E ele é assim, todo em prata e branco. E eu sinto que é um ótimo acessório para a escola. Porque realmente o relógio é imprescindível nos dias de hoje. E é um nice to have todos os dias. Um relógio assim mais bonitinho. Mais especial também. Por isso, se vocês quiserem participar, é muito simples. Basta lerem aqui na descrição abaixo todas as condições. E participar. É só isso. That's it, folks. Portanto, eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado deste vídeo. Que subscrevam ao canal para ficarem a par de todas as novidades. E assim não perderem nenhum conteúdo. Deixarem o vosso grande gosto. E vemos-nos amanhã para o nosso... Não será o nosso último. Será o nosso penúltimo vídeo. Beijinhos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus